Com tantas despesas mensais, os consumidores ficam de olho em todos os tipos de cobranças. E uma das dúvidas que surgem na conta de energia é com relação à taxa de iluminação pública. Esse imposto é cobrado em todo o Brasil. E desde 2015 a responsabilidade de gestão é dos municípios e não da companhia de energia elétrica. Ela ajuda no custeio da conta de energia das escolas, postos de saúde, espaço municipal, das vias públicas, praças. Quadras. Muita gente tem dúvida, diz, ah, não sou contribuinte da CIP porque não tenho um poste de iluminação na frente da minha residência. Mas o conceito de iluminação pública é muito mais amplo, é a iluminação de todo o município mesmo. Além dos serviços já citados pela gerente, também estão previstos os serviços de substituição de luminárias ou lâmpadas, braços de postes e demais equipamentos que compõem o ponto de iluminação. A forma de cobrança é de acordo com o consumo de energia. Contribuição de iluminação pública é um percentual conforme as faixas de consumo de energia elétrica. Quem dita as tarifas públicas é a ANEEL, que é o mercado regulado. Ela divulga através de resoluções que têm vigência de um ano. A nossa concessionária aqui do município, que é a CEMIG, ela efetua a cobrança na conta de energia conforme o consumo do munícipe, que reside no local. Quanto menor o consumo, menor a contribuição de iluminação pública. Quanto maior o consumo, maior a contribuição de iluminação pública. Nós aqui da prefeitura efetuamos o lançamento no IPTU dos lotes vagos, porque eles não têm um padrão de energia elétrica e a CEMIG não consegue realizar a cobrança. Então nós lançamos no carnê de IPTU, ele é anual, ele é 42% da tarifa que a ANEEL dita no ano. Nós pegamos a resolução que está vigente no primeiro dia do exercício, aplicamos o percentual de 42%. Os moradores da zona rural são isentos da taxa de iluminação pública. Ao identificar alguma lâmpada acesa durante o dia, um ponto de luz quebrado ou sem iluminação durante a noite, o contato pode ser pelos telefones 0800 591 5916 e 319 8426 9159.